Você também recebeu essa notificação do seguro Nubank? Comentem aqui abaixo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. Galera, nesse vídeozinho rápido, quero compartilhar com vocês uma mensagem aqui da Nubank, né? Informou aí vários clientes a respeito de um seguro, galera. Que chato, hein? O que na verdade nós queremos aí é o aumento de limite no cartão, né? A Nubank, ao invés de mandar para os seus clientes aí alguma mensagem a respeito de aumento de limite, está comunicando a respeito de seguro. Aí eu pergunto, galera, para que serve esse seguro da Nubank, né? Se de fato o cartão não tem limite e quando tem, é apenas aqueles velhos 50 reais. E aqui a mensagem forma o seguinte, você merece um seguro completo e transparente de verdade. Então reinventamos o mundo dos seguros para você. Conheça Nubank Vida. Aí tem aqui a opção Fazer Simulação. Vamos lá, galera, conhecer como é que é esse negócio aqui, tá bom? Por que essa informação é importante? Além de sua profissão ser importante na simulação, escolha a opção correta gerada para que você não tenha problemas para receber as coberturas contratadas, caso precise. Continuar. Qual a sua atividade profissional? Selecione sua profissão atual na lista abaixo. É importante selecionar a atividade correta, pois isso interfere na sua proposta e na validação da contratação. Aqui tem, pessoal, as opções, né? Administrador, advogado, analista. Enfim, vou colocar aqui como exemplo analista, ok? Vamos vir aqui em prosseguir. Agora escolha as coberturas do seu seguro. Valor da cobertura por morte do titular de 20 mil até 150 mil, tá bom, galera? Segunda mensagem aí, informa que esse seguro cobre. Há uma carência de até 180 dias para morte natural. Para morte acidental, não há carência. Os benefícios são definidos nas próximas etapas. E aqui abaixo, pessoal, tem a opção assistência funeral do titular, né? De 5 mil reais. Carência de 180 dias para morte natural. E para morte acidental, não há carência. Né, galera? Aqui são várias informações, tá? É a diária de internação hospitalar por acidente do titular. Você paga um adicional de mais um real e 74 centavos. Caso sofra algum acidente e precise ficar no hospital por pelo menos 24 horas, você recebe uma diária de 150 reais para usar como quiser. Invalidez permanente de mais 1,18 no titular. Receba até 100% do valor da cobertura total do seu seguro no caso de invalidez total ou parcial por acidente. Aqui tem assistência funeral familiar, né? De até 5 mil reais. E por aqui vai, tá, galera? Cônjuge e filhos. Você paga mais 1,24. O pai do titular, né? Seus pais, você paga aí mais 18,47. E aqui abaixo tem o valor de 4,91 reais por mês. Sem tarifas escondidas. Vamos clicar aqui na opção continuar. Bom, galera, tô aqui simulando com vocês, mas pra mim não compensa, tá? Não compensa e tenho certeza que pra vocês também não compensa. Até porque, de fato, o que a galera quer é aumento de limite nesse cartão da Nubank, né? O limite que muitos têm que não sai de 50 reais. E quando aumenta do valor de 50, vai apenas pra 400 reais. Comentem aqui, pessoal, se o seu limite também é apenas esse valor, tá bom? Aqui ele fala o seguinte, escolha a forma de pagamento. A cobrança é feita mensalmente na forma que você escolher. Cartão de crédito Nubank ou conta do Nubank. Então, pra você contratar esse seguro, existem essas duas formas de pagamento. Através do cartão de crédito e também através da sua própria conta Nubank. E agora, pessoal, quero saber de vocês. Você acha que é interessante contratar esse seguro aí da Nubank? Deixa aqui nos comentários, tá bom? É muito importante pra gente. Bom, galera, aqui minha opinião, né? Eu particularmente não tenho interesse. Porque o de fato que eu quero é o aumento de limite nesse cartão da Nubank. Que, infelizmente, não sai desses 400 reais. Porque pra você contratar um seguro com limite baixo, não vale a pena, tá bom, galera? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Mas pra compartilhar com vocês essa mensagem que a Nubank enviou para alguns clientes, né? Referente a esse seguro. Não se esqueça de deixar aqui abaixo sua opinião, tá bom? Vou ficando por aqui com esse vídeo. Um forte abraço. E a gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho